Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui então um pouquinho para falar sobre o ácaro da lixia. Vocês já ouviram falar sobre ele? Bom, ele é um inseto que se instala nas folhas mais jovens para poder se alimentar e se reproduzir, causando esse sintoma de veludo, como vocês podem ver nas imagens. E ele também ataca os frutos, então tem que tomar muito cuidado. Tá, mas como que eu vou fazer o controle desse ácaro? A primeira recomendação é para que seja feita a poda e a eliminação dos ramos infestados, onde você deve tirar o ramo da área e queimar, e assim para evitar qualquer tipo de proliferação. Porém, ainda não tem nenhum produto registrado para esse ácaro, mas existem outras formas de fazer o controle. No caso, você vai precisar fazer a aplicação da cauda sufocálcica após a retirada dos ramos e logo após o início das brotações, em um intervalo de ali 15 dias até a floração. Essa cauda você vai preparar ela como? Você vai pegar 2 litros de água para 40 ml de cauda sufocálcica. Essa cauda você já vai encontrar lá pronta, tá? O líquido ali você vai encontrar ali pronto já em agropecuárias, em pet shop, floricultura. Então, depois na tua casa você só vai fazer a preparação da solução. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de se inscrever e de deixar o like.